A alimentação é boa, não reclama, porque é a mesma que vem pra nós. E a capivara reclama ainda que tá azeda, que é isso que aquilo... Então, mas a mesma azeda é por culpa deles, culpa do detento. Porque o que acontece? A gente quer pagar a alimentação, né? Que nem a gente foi buscar em Franco da Rocha, duas, três horas de viagem com trânsito, né? Pra chegar lá. Se a gente pegou o almoço, o almoço o caminhão sai de lá, oito horas da manhã pra buscar o almoço pra chegar com onze horas. Quando a gente quer pagar pro detento, eles não querem. Eles falam assim, não, senhor, a gente vai fazer o rapa aqui. O rapa? O rapa que eles querem lavar, eles querem lavar, limpar, limpar, limpar tudo. Porque eles falam que a gente é verme, então onde a gente pisou tem que lavar pra entregar a alimentação. Aí você imagina, pô. Comida feita sete horas da manhã, três horas de viagem no caminhão refrigerado, tudo. Aí tá lá duas, três horas pra eles lavar, puxar com o rosto, sei o que. É forgado, pô. Forgado? Não faz o... Aí no dia da visita não tem o rapa, eles não lavam, né? Onde a gente pisou tá seguido. Ah, campada. Quer dizer que vocês são verme e eles são os trabalhadores. Eles são os trabalhadores. Ah, legal. Estão presos lá porque a gente que atrasou o lado deles, né? E nenhum se arrepende de estar preso. Você pergunta pro presidente, tá arrependido, senhor? Ah, é porque o cara atrasou o meu lado, podia estar lá fora jogando uma bola. Mas não fala assim, ah, eu roubei, tô errado, eu matei. Não tem.